Na Síria, as autoridades anunciaram hoje ter recuperado o controlo da cidade de Rastan. O anúncio oficial surge após as Forças Armadas, acompanhadas por mais de 250 tanques e veículos blindados, terem tomado de assalto a cidade, onde uma autêntica guerra opunha desde há vários dias o exército e desertores. O regime de Bashar al-Assad assegurou que a missão se saldou com, citamos, um grande número de terroristas mortos, a detenção de muitos deles e ainda a apreensão de uma grande quantidade de armas e munições. Um porta-voz do exército sírio justificou a ofensiva com a forte presença de grupos terroristas em Rastan. Entretanto, a oposição denunciou que sábado pelo menos 11 pessoas foram mortas pelas Forças de Segurança em diversas zonas da Síria durante mais uma jornada de repressão do regime de al-Assad. Segundo a ONU, mais de 2.700 pessoas foram mortas desde o início dos protestos contra al-Assad, a 15 de março.